E se sua missão for tocar a vida das pessoas? Não está nem um pouco nervoso? Eu estou numa missão especial. No Univer Vídeo você encontra a história de Johnny, um garoto vítima de uma grave doença, mas que usa a fé para ajudar outras pessoas a superar conflitos, perdoar e prosseguir. Ele quer nos perdoar, mesmo daquilo que nós não conseguimos nos perdoar. Ele quer... Johnny, todos têm uma missão especial. Assista agora mesmo pelo UniverVídeo.com e aprenda com essa trama de esperança e superação. Depois que Robin morreu, eu estava convicto que você não existe. Como poderia um Deus de amor deixar algo tão absurdo acontecer com um menininho? Univer Vídeo. Conectando você mais perto de Deus no jejum de Daniel.